E aí que que eu tô fazendo aqui tirando foto tirando foto que 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 eu tô fazendo filmando que que eu tô eu vou dar mais uma chance para vocês que que eu tô fazendo aqui que eu tô fazendo não é foto porque tá filmando não é filme porque também não aparece o negócio do filme é o Snapchat o que que é o Snapchat cês sabem não não olha isso aqui ó eu vou dar um zoom em você ai como eu tô bonita ó eu posso dar um zoom em você aqui ó ah tá um zoom interminável em você ó ó ó lá ó meu deus vem pertinho vem as duas aqui pertinho assim ó vocês nunca usaram o Snapchat de espelho assim para arrumar o cabelo não não nem sabemos não temos aí ó é é é os meus netos usam muito isso olá é é eu tenho 22 22 cara de 16 né ó gente vocês não tô entendendo nada mas eu tô aqui com a com as voa vloggers a gente tá fazendo um vídeo sobre um desafio né A gente tá fazendo altos desafios aqui Tô ensinando elas a mexer no Snapchat Tô ensinando elas a fazerem challenge no YouTube Tô ensinando a fazer o que mais? Óculos de realidade virtual O que foi? O que eu não fiz? Eu não ensinei? Não, porque a gente não sabe fazer Quero ver fazer no meu Vou ensinar, vou ensinar Gente, o vídeo ficou incrível, hein? Vem cá, gostou? O que você tem a dizer sobre o vídeo? Adorei e quero ver muitas e muitas vezes Que vocês vejam bastante o nosso vídeo Que eu quero ver quanto que vocês vão ver E você, vem cá, o que você achou? O que você achou da gravação? Adorei, gostei Adorou? Gostei Muito, muito? Tá animada? Tô, tô animada Eu gostei de estar com vocês também Eu gostei Aqui ó, o responsável por essa pele jovial A minha não é tão jovial assim, mas tudo bem Tira todas as imperfeições, ó lá